Uma notícia boa à população brasileira. A bandeira tarifária de energia volta a ser verde e sem cobrança extra nesse mês de agosto. A bandeira tarifária será verde, o que significa que as contas de luz dos consumidores não terão custo extra no próximo mês. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitem a adoção da bandeira sem cobrança. No mês passado, a ANEL tinha estabelecido bandeira amarela com acréscimo de 1,88 a cada 100 kWh consumidos por causa da previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia. No final de junho, houve uma expectativa de menor volume de chuvas para julho, o que se confirmou na maior parte do país. Porém, o volume de chuvas na região sul neste mês contribuiu para a definição da bandeira verde em agosto, explicou o diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa. Criado pela ANEL em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. O cálculo para acionamento de cada bandeira leva em conta principalmente o risco hidrológico e o preço da energia. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde sem custo extra.